Pietra, Galeria de Pedras, com a série As Sete Maravilhas do Mundo. Cássia, nos últimos programas nós já falamos de duas maravilhas. Hoje nós vamos falar das muralhas da China? As muralhas da China, Lelinha, ela impressiona pela extensão. São mais de 21 mil quilômetros construídos com blocos de granito, junto com basalto, junto com outros revestimentos. Foi construída essa muralha para trazer proteção, para que não houvesse as constantes invasões que tinha naquela época. Gente, é impressionante, né? Imagina 21 mil quilômetros de extensão. Você sabe que dizem que é o único monumento que pode ser visto da Lua, de tamanho e imensidão. Então, Lelinha, além dessa grandiosidade, é importante a gente ressaltar a resistência desses materiais. As muralhas da China foram feitas com blocos, mais ou menos, de 3 toneladas cada bloco, que estão aí até hoje, encaixado. Uma pedrinha em cima da outra. É impressionante, né? Realmente, a gente nota que as pedras, além da beleza delas, que são lindas, né? Eu, quando chego aqui na Pietra, falo, Ai, meu Deus, tinha vontade de fazer uma casa do Fred Flintstone. Só de pedra. Porque elas, realmente, além da beleza, tem essa questão da resistência. Aonde você coloca uma pedra, você pode ter certeza que é para a vida toda. Para a vida toda. Outro detalhe importante também é a proteção térmica e acústica que traz para esse ambiente. E quando a gente fala da proteção térmica, nós aqui de Ribeirão Preto e região faz diferença. Porque é um calor o ano todo. Quer dizer, é unir a resistência com a beleza e com o conforto. Isso mesmo, Lelinha. Vem conferir os nossos revestimentos em pedras aqui na Pietra Galeria de Pedras.